Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa sexta meditação. E essa meditação de hoje visa dissolver uma camada de proteção, certo tipo de armadura invisível com a qual aprendemos a enfrentar o mundo, nossa zona livre de riscos. Uma das maneiras de nos protegermos de situações ou pessoas que parecem ameaçadoras é criar em torno de nós um tipo de armadura, um escudo protetor, que nos ajuda a nos sentirmos menos vulneráveis e mais seguros. É fácil ver isso nos outros e até temos uma expressão comum para descrever essa situação. Quando uma pessoa tímida e retraída começa a falar alto, dizemos, ela está saindo da casca. Às vezes essa armadura pode ser útil e até necessária. O problema é usá-la frequentemente e se tornar um hábito, um padrão, quase uma segunda pele que nos impede a nos sentirmos inteiramente vivos, espontâneos, brincalhões, confiantes em nós e em quem somos. Mas ela está conosco até tanto tempo que não sabemos sair dela, embora de fato devêssemos ser capazes de tirá-la com tanta facilidade quanto a vestimos. Uma mulher procurou Osho exatamente com essa dificuldade e eis aqui o que ele disse. Você leva uma armadura em torno de você. É só uma armadura. Ela não se agarra a você, você se agarra a ela. Portanto, quando tomar consciência dela, você pode simplesmente largá-la. A armadura está morta. Se não carregar, ela desaparece. Ele continua e sugere maneiras de começar a tomar mais consciência dessa armadura com uma técnica de meditação que traz consciência de onde a armadura se exprime no corpo. Há três passos nesta meditação que nós vamos iniciar agora. Primeiro passo. Andando ou sentado, expire profundamente. A ênfase deve ser na exalação e não na inalação. Assim, exale profundamente o máximo de ar que você conseguir pôr para fora. Exale pela boca, mas faça isso devagar para que se demore. Quanto mais tempo levar, melhor, porque será mais fundo. Quando todo o ar do seu corpo sair, então o corpo inspira. Não expire você. A exalação deve ser lenta e profunda. A inalação deve ser rápida. E isso mudará a armadura perto do peito. Então, vamos lá. Inspire rápido. De novo. Colocando tudo para fora. O máximo que você puder. Profundamente. E é isso que mudará a armadura perto do seu peito. E agora, o segundo passo. Comece a correr um pouco ou andar rapidamente. Enquanto suas pernas estiverem em movimento, visualize uma carga que está desaparecendo das pernas. Como se caísse em delas. Se sua liberdade sofreu grandes restrições, suas pernas passarão a carregar essa armadura. Assim, comece a correr, a andar ou mesmo a dançar livremente. Enquanto as pernas se mexem, sinta essa armadura em torno delas cair. Mais uma vez. Como no primeiro passo. Dê mais atenção à expiração ao respirar. Quando recuperar as suas pernas, sua fluidez, você terá um tremendo fluxo de energia. Então, respirando. Soltando o ar. Faça essa respiração consciente neste segundo passo. E o terceiro passo. Quando estiver pronto para dormir à noite, tire as roupas. E enquanto você estiver se despindo, simplesmente imagine que não está apenas tirando a roupa, e sim sua armadura. Faça isso mesmo. Retire as roupas e faça outra boa expiração profunda. Enquanto deixa essa armadura se dissolver. É dessa forma que você vai respirando profundamente. E expirando mais profundamente. Quantas vezes você sentir que há necessidade. Quando se torna um broto, a semente vai para o desconhecido. E quando o broto começa a criar flor, é novamente um movimento para o desconhecido. Quando a fragrância deixa as flores, mais uma vez dá um salto quântico rumo ao desconhecido. A vida precisa de coragem a cada passo. Oxo. Gratidão por fazer essa técnica de meditação consciente comigo. Espero que você tenha gostado. Nos vemos então amanhã no sétimo dia. Namastê. Amém. 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 Amém.